E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor e eu sou o Teco E nós somos o Projeto Biteco E hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo aqui na torneia Eu tô tremendo aqui, velho Não faltou a gente jogar Fifa Tira esse plano Vou jogar Fifa Não Eu tô numa cidadezinha, aí por perto Eu tô na... No meio do mato Tá vendo essa rua? Ah, tá, tô aqui na rua Eu tava aí Tem uma cidade ali Mas é no meio de um lago A minha cidade tem mais casa É, mas eu vou escolher aquela parte ali da cidade Ai, eu não vi Desculpa Me ajuda, Gabi Soco Meu Deus, só ouviu o rosto O meu chifre quer o V Meu amigo Meu amigo, pega esse bagulho, velho Não pula Não pula, por quê, velho? Não pula, por quê, mano? Você não pula, velho? É Pula sim, só que gasta Me ajuda, Gabi Você não tem nada É Eu não encontrei nada Eu também não A única coisa que eu encontrei foi zumbiga Eu também Me ajuda Eu vou se matar E eu vou morrer E eu vou morrer Tá boa, vai Mata os caras Pou 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 Aê, eu tenho uma 12 Eu tenho uma 12, cara Você tem uma 12? Você não tem uma 12 Só tem uma bala, eu não sei recarregar Como é que recarrega? Eu não tenho arma nenhuma Tem um zumbi bem aqui Vamos jogar no trâneo Mas o que vocês vão fazer? Matar zumbi A meta é encontrar o Gabito E vocês não conseguiram se encontrar até então? Eu tô numa cidade O Gabito tá naquela Ó, cuidado com aquele olhão de um zumbi cachorro Não Eu tô numa lavanderia Como que eu corro? Eu encontrei um guarda-chuva Tem que ter fôlego, né? Como que eu pego o guarda-chuva? F F Ai, eu peguei Dá pra matar com um guarda-chuva? Não Minha meta é encontrar o Gabito e matar ele Chato Toma 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 Ai, cara, eu tô pelado Ai, tomei Toma 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 Não, não posso morrer Não, 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 não Olha aqui, olha Acho que eu achei, Gabis Eu morri Bem quando eu achei Bem quando eu achei onde você tava Eu Corre Tá bom, né? Continua Vem aqui aí, já tem um cara jogando água O que que é isso? É Baba de Bicho Grosso Credo Tem um cachorro Não tem como eu pular ali Eu não posso pular, cara Eu consigo pular Ai, tem um maluco aqui Pega isso aí Pega isso aí Ah, meu osso que tá quebrado Eu espero que você renasça Tá me tirando, mano Tem como construir agora Parece Fortnite, mano Não tem como construir É aquela cidadezinha ali? Tu tá naquela cidade Um pouco mais pra frente aí Tem os meus itens Eu tinha armas Que bom Ai, o vumbi me encontrou E eu tô correndo Tem bastante Eu tô correndo dele Agora já era ferro O vumbi tá correndo atrás de mim Nossa, vai morrer, né, Gabi? Ai! Vai no soco Eu não Eles fugiram Ó, fugiram Agora eu vou pra outro lugar Eu encontrei O que é isso? Olha A face Isso daí é uma Bazuca Bazuca Ai, dá pra mim Eu tô pelado Olha aqui, olha Eu tenho uma faca Pra desfaquear Se você vier aqui Eu não tenho nada Eu tenho uma baguete Uma baguete E eu vejo minha faca Que é um CS Um CS? O que é isso? Uou, tem uma marreta Peguei uma marreta Eu sei Mas o vinho jogava Tá bom O vinho é o... Produção Uou, olha Ai, que merda Isso é uma marreta? Isso daí é um bastão de beisebol Nossa, agora tem um bastão de beisebol inventário Não é um bastão de beisebol? Ah, é um bastão de rock Tanto faz Não é bastão de rock É marre de rock Ah, então eu ligo Eu não sei Eu não sei Se vocês sabem Se eu escreve aqui embaixo Nos comentários Esse é você? Ah, ele tá tudo longe Eu vou correr pra ele Ah, eu quebrei o meu osso da perna Vai se ver Como você faz isso? Como eu quebro o osso da perna? É Só pula de lugar alto pra você ver Olha Agora eu não posso pular Eu encontrei uma cidade Que esse carinha me trouxe Tão um zumbi pegando fogo Ah, meu, você tem estavão aí Meu, você tem estavão aí Eu acho que ele pegou Provavelmente Sai fora, bicho! Como dança? Ai, ai! Ah, eles me mataram com a marreta Você, você pegou o velado Você tá onde? Você tá onde? Eu tô naquele lugarzinho lá das cabanas Olha, parece que tem zumbizinhos e amizinhos Eu espero que eles sejam Eu quebrei o meu osso da perna Do nada Eu quebrei o meu osso da perna Ai, corre! Achei o... Achei o... Achei o... Eu não consigo correr Claro, você pega a perna quebrada Ah, é? Ah, é? Eu encontrei uma casa no meio do nada Ai, meu Deus! Não, eu achei um cara no meio do nada Não, calma Ele é do B Ele é do B Timinho 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 Oh, Face de Power Face de Power! Não, não é pra fazer Face de Power! É pra... Surrender, surrender Como dança? Ih, o cara foi embora Como dança? Tem que apertar o C C! Vai pro deserto O deserto é pra lá Tá ali o deserto É, vai lá Ai, eu vou quebrar a perna Nessa brincadeira Tá tudo escuro Você não sabe onde você Aqui a ponte Nossa, ponte? Ponte, ponte Tem um cara brilhoso ali Um cara brilhoso Aquilo é fogo? Ele tá voltando o céu A lua vai tá onde? Na terra? Eu acho que ela vai Ué, faz sentido Eu não vou tá na terra Ô, você tá aqui Mais ou menos Vai mais pra frente Acho que eu vou esperar amanhecer Que isso? E tem uma lavanderia aqui Não, não Só cofres Cofre Vem aqui Vamos encontrar os cofres Eu não tô vendo nada Eu tô perto do deserto Eu não tô vendo nada Você tá ouvindo Aquelas árvores ali? Se eu dar um toço pra frente Eu quero a perna Ah, eu não tô vendo nada Uma árvore Tá na minha frente Se eu dar três passos Eu quebro a perna Você vai pro deserto Vai pro deserto Tô indo pela ponte rua Você nem sabe se esse é o deserto Tá tudo escuro Tem um buzão Vai pra lá Vai pra lá Eu tô vendo um cara brilhoso Acho que é Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, tem dois olhos Não, vai ter cinco Eu vou pra frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o cara tem uma espalda O que é? Você vai bater Corre Ai, ai Ai, ai Me ajuda Morri Acho que aquele cara brilhoso Não era muito amiga Eu não Eu tô no mar Tinha os olhos brancos E uma espalda de fogo Você pensava que ele Que ele tava fazendo Queiro pra sua direção Eu não sei Só que ele queria fazer o que? Jogar o videogame com você Não, achei que ele ia fazer crime Olha Uma ponte? Ai, tem um homem brilhoso Vai pro fim do mapa Ai, tem um homem brilhoso Não se mete com um homem brilhoso não Acho que eu vou ficar aqui Vai pro fim do mapa Acho que aquele era o rei da luz Vai pro fim da do mapa, meu Eu não quero morrer Eu só morri brilhoso Olha aqui, olha Tem um Ele quer de matar? Ai Só correndo Ai, tem mais dois Pulei na água Ninguém sabe o que tá acontecendo Mano, não vai ficar de dia não? Não Eu tô naquela cidade Eu tô naquela cidade Aquela lá Tem uma frigideira gigante É a que tem uma frigideira gigante É a que tem uma frigideira gigante Não tem frigideira gigante Acho que isso aqui não tem frigideira gigante Eu acho que eu conheço Você acha? Ai, não tem nada Dê com o meu jogo bugou Nossa, bugou Eu fui, eu que abri essas coisas aí Tem um guarda-chuva aí na cama Ah, é? Que tal você voltar aqui? Não dá Ai, eu que abri minha perna, como? Tem um som de hiena aí Meu Deus, eu vi Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá Dá pra ver bem melhor Que o sol chegando Eu só não quero ver o homem brilhoso de novo Pequeno Tumba Tumba Você vai gostar do homem brilhoso? Morri Biazomi Tá, quero você Aquele lugar do homem brilhoso Ah, eu acho que eu tô naquele lugar do homem brilhoso E eu sei muito bem que lugar é esse Mas tem um homem nadando ali no mar Tem dois homens, na verdade Toma aí, fica Ih, tem um homem brilhoso Tem um homem brilhoso Ah, é aquele lugar Galera A vida é rápida A vida é rápida Eu sou um bode E eu gosto também Oxe, você é os dois? E ao mesmo tempo Sou banana nova Toy Story 4 Eu tô numa fazenda Achei, achei você Achei você Achei você Achei você aqui Você aqui Você Ali é aquela fazenda Ali é a minha fazenda Aqui na fazenda tem um fazendeirozinho mesmo Não, não me diga Não, acho que é ali mesmo É aqui, é aqui, é aqui eu acho É aqui, é aqui, é aqui, é aqui É aqui Ei Você tá minhado Eu sei Eu tenho coisa pra você Teco, não vai pra lá Nem pras casas Vai pela frigideira Vai no redemoinho No catamento aqui Não, eu mato Eu mato Ferrou Ferrou Ferrou, tá sobrando Grande Vem aqui rápido Pra gente finalizar o vídeo Cadê você? Não é aquele demônio Tô matando zumbis Tá bom Matei, matei todos Vem rápido Eu vou morrer Vem logo Vem logo, Gabis Vem logo, vem logo Aqui, Gabito Não, a gente vai ser um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Não Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Gente, a gente se encontra no final do vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho E não deixam as explicações Pra você ganhar todos os nossos vídeos E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri